Dona Marcela Souza, um ótimo dia para a senhora, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Reclamando frio já, né? Não, não tô reclamando assim, mas tá frio demais hoje. Podia ser um friozinho assim de 15 graus, tava bom, não tava? Ih, esquece daí, viu? Tem muito frio vindo por aí. Sério? Vai pirar? Prepara o casaco que tem muito frio. Bom dia pra você que tá em casa, olha só, a semana começou gelada. Na verdade, não é a semana que já começou não. Fim de semana já foi de bastante frio aqui no nosso estado. E a situação vai continuar assim nos próximos dias. Então é bom preparar o casaco, tira ele aí do guarda-roupa, que ele vai ser usado nessa primeira semana de julho. Vamos lá pra fora ver como tá o tempo? Curitiba, Curitiba não, perdão, Cascavel, 7 graus nesse momento. O pessoal do oeste do estado tá passando apertado por lá, acordou aí com esse tempo gelado, o sol tá aparecendo ali, mas muita nebulosidade, pelo jeito a segunda-feira não vai ser de calor não. O que vai predominar mesmo é esse ventinho gelado ali, ó, que vai deixar o pessoal com preguiça de sair de casa. Agora sim, Curitiba, 9 graus nesse momento. Imagem que quase não tem imagem, na verdade, né? Dá pra ver alguns vultos ali no fundo. Muita umidade aqui na capital. Teve um chuvisco aí nas primeiras horas do dia. Ele vai continuar em alguns momentos ainda. E durante todo o dia ainda pode chover em grande parte aqui da região metropolitana de Curitiba. Olha só, tem cidade que tá acima dos 10 graus. 12 graus em Foz do Iguaçu. Vamos pra lá pra dar uma olhada? Foz do Iguaçu, imagina um pouquinho mais bonitinha por lá. O sol até apareceu. Não tem tanta nebulosidade, mas a temperatura também não vai subir muito não. Esse solzinho que tá por lá, ó, vai deixar o dia agradável, mas não de calor. E Maringá, vamos lá pro oeste, pro norte do nosso estado. 11 graus neste momento. Maringá também com muito vento, gelado também, bastante umidade. Mas o sol deve predominar na região de Maringá. E Matinhos, 14 graus neste momento no litoral do nosso estado. Imagina acinzentada. Dá pra ver lá, ó, a umidade também. O tempo um pouquinho mais fechado. Não tem sol, o sol não deve aparecer. O que vai aparecer mesmo no litoral é a chuva. Chuva fraca que deve aí permanecer durante todo o dia. Então, tá indo pro litoral do estado? Olha só, leva o guarda-chuva porque o dia por lá vai ficar emburrado. E com bastante umidade. Vamos aqui pro mapa agora, olha só. Litoral com o tempo fechado, nada de sol. O sol pode até aparecer alguns meses do dia, mas não vai fazer muito calor, não. A mínima por lá ficou abaixo dos 12 graus. Aqui a previsão era pra 12, mas chegou ali a quase 10 graus. A máxima chega aos 18. Na região de Foz do Iguaçu, onde tem muita umidade, mas não tem previsão de chuva, a máxima chega aos 20 graus. 14 em Ponta Grossa. Guarapuava, o dia começou com 5 graus. A máxima chega a 16 e Maringá e Londrina, mínima entre 10 e 11 graus. E a máxima chega a 22 graus. Bastante frio pra quem tá acostumado ali com o calorzinho da tarde. O sol aparece, mas esse sol aqui, ó, não vai aparecer com muita força não. Fala, Rival. Ó, frio em Paranavaí, hoje logo cedo. Paranavaí que é uma cidade muito quente. E o Moarama, então, 11 graus. Pra o Moarama, amigo, 11 graus é 3, 4 aqui em Curitiba. É equivalência. Olha só, mas temos foto agora aqui. Vamos colocar uma foto pra mostrar como apareceu, como começou o dia. Olha só, Tafarel tirou essa foto. Olha que imagem bonita. Terra boa lá, região de Maringá. Imagem bonita por lá. O sol até apareceu por lá, mas temperatura por aí, Lourival. É de friozinho, viu? Lourival, vamos lá. Lourival de Piracuara. Imagem acinzentada totalmente, inverno esse aqui, ó. Isso aqui, só de olhada frio, né? Cara de Curitiba nessa época. Sol de olhada frio. Lourival, prepara o casaco também. A próxima foto, família Cardoso. Da onde a família Cardoso? De Colombo também. Prepara aí a família Cardoso, que o frio não vai dar trego. Tá esperando calorzinho? Não vou te desanimar, não. Mas não tem previsão de calor pra essa semana, não. O frio intenso aí, que essa massa de ar polar continua aqui no nosso estado. E pra você que vai viajar, situação tá tranquila, tá favorável. Mas pra quem tem voo marcado pra Curitiba, o aeroporto tá aberto, mas com restrições. Então dá uma ligadinha, tá indo já? Liga lá pra saber a situação do seu voo, pra não chegar atrasado no seu compromisso. Agora Londrina, Maringá, Caça e Foz do Iguaçu, todos abertos. A viagem segue normalmente. Daqui a pouco eu volto. Então tira uma foto aí, como é que tá o tempo na sua cidade e manda aqui pro WhatsApp 99261598 ou nas redes sociais facebook.com. A Paraná no ar, que a sua foto aparece aqui na previsão do tempo. Se você tá muito agasalhado aí, manda uma foto sua também. Não tá com preguiça de sair lá fora, né, Ritoroli? Coloca uma foto sua aí assistindo a gente e a gente mostra aqui também. Ó a caneca de chá nas mãos, que nem a minha. A minha caneca ali não é água essa semana, não. É chá que o bicho tá pegando. Valeu lá, Marcela. Valeu. Daqui a pouco a gente volta a bater papo. Marcela Souza, me diz uma coisa. Hoje a senhora já prometeu frio pra semana também. Então vamos pular essa segunda parte de previsão, vamos embora pra casa tomar chá. Porque não dá. Quem tá feliz essa semana são as crianças que estão de férias, já. Ah, é, lógico. Quem tá de férias não teve que acordar cedo. Olha que beleza, todo mundo em casa aí. E essa semana, pra quem tá em casa em Curitiba, é bom ficar aí com o cobertorzinho e assistindo o Paraná no ar pela manzinha. Porque olha só as temperaturas. Tem frio ainda pros próximos dias. Dá pra ver que as máximas passam aí dos 20 graus. Pra segunda-feira a máxima chega a 13 aqui em Curitiba. Sem previsão de sol, tempo nublado, com garô em alguns momentos do dia. Pra terça-feira o sol até aparece, mas olha só a temperatura mínima de 9, máxima de 13 graus. Quarta-feira 15 graus de máxima, frio ainda. Na quinta-feira sobe um pouquinho mais, mas aí tem frio. 16 graus de máxima e na sexta-feira o dia começa com 12, máxima de 18 graus. Sem previsão de calor por enquanto. Ah, já casaco, cobertor e chocolate quente pra essa semana aqui em Curitiba. E pro interior, a situação não é muito diferente não, viu? Segunda-feira começou gelado, fim de semana já foi gelado também. Região de Campo Morão começou com 10 graus, a máxima fica na casa dos 19. Em Toledo, o dia começou com 7, a máxima de 18, 17 graus. Em Tibargi também, Paranavaí acostumado com calorzão, olha só, 12 graus de mínima, máxima de 24. 18 de máxima em Pato Branco, o dia por lá começou na casa dos 5 graus. Pode ter acontecido geada lá. Lembrando que a geada só é confirmada por imagem. Então se tem geada aí na sua região, manda a imagem pra gente aqui. Se não der pra mostrar hoje, a gente mostra amanhã. Palmas também, ó, geada também com 3 graus na manhãzinha e a máxima fica na casa dos 15 graus. É muito frio, viu? Vamos mostrar agora a foto? A Mari de Campo Morão, a Rivarol ia falar alguma coisa. Tudo bem, Rivarol, fala. Vai lembrar o horário. Você falou que isso é confirmada por imagem, ó. O pessoal, a gente pediu pra mandar a imagem assistida, não é ainda da geada, mas ó que coisa boa. Só ali a mãozinha, tomando um cafezinho, o que que é ali? É, ó, o Rivarol lá atrás. É a Mari que mandou essa foto? Mari tá lá, Mari de Campo Morão. Tá friozinho por aí, né, tá? Fica na casa. Fica aí, ó. Fica ligado aí. Então também tá ligadinho ali, ó, no Rivarol, tomando seu café quente com a meinha, o cobertor. Isso é que é vida, hein, Ailton? No Boa Vista ali, ó, continua ligadinho aí com a gente, ó. No Boa Vista com uma bela vista acompanhando a gente na TV. Imagens aí, pessoal no frio agora, o pessoal que tá com preguiça de sair. Pode mandar uma foto assistindo o Paraná no ar ali. Pode também mostrar a criançada que tá de férias, que a foto aparece aqui na Previsão do Tempo. Bom, eu volto amanhã pra falar de mais... Vai dormir agora, né? Porque é o que vem por aí, né? Marcela vai correr pra casa agora embaixo dos cobertores. Vai lembrar que ela falou da geada. A geada é sempre quando vem o amanhecer. Aí a gente consegue ver ali as gotinhas e tudo mais. Valeu, Marcos? Valeu. A gente volta a conversar amanhã? Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Obrigado.